Cerca de um milhão e meio de imóveis continuam sem energia elétrica no estado de São Paulo depois do temporal de ontem. Já são mais de 28 horas sem luz. E segundo a distribuidora Enel, olha, hoje é sábado. O reestabelecimento será gradual até a terça-feira. Luciana, que faz marmita para vender, está preocupada porque ainda não tem luz na casa dela e a comida que tem na geladeira vai estragar. O bairro onde ela mora, na zona sul de São Paulo, ficou sem energia elétrica depois do temporal que atingiu a cidade ontem no fim da tarde. Está péssimo, tudo sem luz, geladeira cheia, as coisas estragando, está bem complicado. Simone está na mesma situação. Ela teve que comprar gelo para tentar minimizar o prejuízo do restaurante. Como eu trabalho com muitos frutos do mar, eu trabalho com camarão, peixe, o forte da casa, eu comprei gelo, gelo para tentar minimizar, mas de ontem para hoje o gelo já foi embora, está até faltando gelo já na região. Em média, já estou calculando em torno de 10 a 12 mil reais o prejuízo. Imensa. Não tenho cálculos ainda. Não tenho cálculos, porque não trabalhei ontem à noite, acho que não vou trabalhar hoje. Então, a Eletropaulo, que é a Enel, não tem previsão de retorno da energia. Estamos de mão atada. A chuva e o vento forte provocaram a queda de mais de mil árvores pela cidade. Olha lá, olha a asa, caiu, velho. Só dentro do parque do Ibirapuera, que ficou fechado hoje, foram cerca de 100. Essa ficou atravessada na avenida. Muitas atingiram piações elétricas. A falta de energia chegou a afetar mais de 2 milhões e meio de imóveis. Não tem. Agora estamos só economizando a bateria do telefone e usando os dados. A maior parte dos afetados está na área de concessão da empresa Enel, que atende a região metropolitana. De acordo com a empresa, a prioridade é restabelecer a energia em hospitais e serviços de emergência. A nossa melhor previsão é atender a maioria das ocorrências até terça, deixando por parte final alguns casos pontuais. Só para se ter uma ideia dos impactos da tempestade, as defesas civis e o Corpo de Bombeiros registraram mais de 2 mil chamados em ocorrências em 40 municípios. Na Grande São Paulo, só por quedas de árvores, foram mais de 1.300. Aqui na capital, os ventos chegaram a 105 quilômetros por hora. As regiões mais afetadas foram a zona sul e oeste. Desde que se tem essas informações, em 1995, não houve nenhuma situação de ter uma rajada de vento com mais de 100 quilômetros por hora. Estou aqui acompanhando, a gente está trabalhando para restabelecer a cidade o quanto antes. E que esperamos até terça-feira, né? A gente tenha totalmente essa situação resolvida. Foram registradas seis mortes. Em Santo André, no ABC Paulista, uma pessoa não resistiu ao ser atingida por destroços que caíram de um prédio. Em Limeira, Suzano e na capital paulista, mais quatro morreram atingidas por quedas de árvores. Em Osasco, um muro desabou sobre um jovem de 21 anos. Ele também não resistiu. Não era nem a chuva, era a ventania mesmo, né? E nisso, ele estava vindo, passando por aqui, né? O caso estava vindo do serviço. E aí caiu aquela árvore, caiu em cima do muro e pegou ele aqui. A gente viu crescer, né? Morador daqui da região, a gente viu crescer. Então, a gente fica todo mundo triste, né? A falta de energia também compromete o abastecimento de água em algumas regiões do Estado. Em nota, a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, afirmou que a interrupção no fornecimento afetou o nível dos reservatórios e pediu que a população economize água até a normalização do sistema. O primeiro ponto é se cadastrar para receber o nosso SMS 4199. É só enviar uma mensagem de texto para o número 4199 com o CEP da sua localidade. É importante porque esse serviço é para o Brasil inteiro. Minha mãe, que mora 500 metros da minha casa, está sem energia. Eu tenho um filho que mora também aqui na região, está completamente sem energia. Desde as 16 horas de ontem, meu irmão também, já com o freezer derretendo, com problema sério de estar sem comunicação. Uma hora no 15º andar, vai ter que descer por escadas.